Olha, a Electro Aço Autona, ela tem 94 anos de história, uma empresa catarinense. Nós produzimos, somos uma função de aço, produzimos peças pré-usinadas, usinadas final, e fornecemos essas peças para diversos mercados no Brasil. Tanto, atuamos praticamente em 16 segmentos. Mais 16 segmentos, sendo entre eles, federação, indústria ferroviária e metroviária, hidrogeração, a parte de off-road. E fornecemos o mercado interno, assim também com o mercado exterior, América do Norte, Europa, Ásia e assim por diante. Estamos fazendo parte de um processo de expansão. Abrimos um escritório agora no ano de 2018, na Europa. E a Inotrans acaba refletindo muito o que a Autona está procurando para a expansão. O mercado ferroviário e metroviário é um segmento muito importante dentro da Autona. E essa importância reflete essa atitude, essa decisão de participar da Inotrans. Atualmente, temos praticamente todas as certificações necessárias para atuar no mercado externo. Temos um time de engenharia altamente capacitado. Ou seja, fornecemos muito mais do que peças de aço fundidas, mas também soluções que os clientes necessitam para poder atuar nesse mercado.